Quarta-feira que vem, dia 23 de julho, o fenômeno do sertanejo gospel Daniel e Samuel. Na casa que faltava, agora vai sobrar. Um culto como você nunca viu. Pra ele, por ele, com ele, só tem. Daniel e Samuel. Ele entra pelo gelo, sai de dentro de um vulcão. Você é especial. Quarta-feira, às nove da manhã, três da tarde e sete e meia da noite. No novo templo da primeira igreja do Evangelho Quadrângula, Avenida Brasil 3897, centro. Um palácio para Deus. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus.